Legendas por TIAGO ANDERSON Nossa! Caralho, é tão fácil assim? Ah, vou testar aquela arma Lato esquerdo, lado esquerdo Ô louco! Pode ir, pode ir Ô louco, arma pelona, esse laser Pode ir, pode ir Pode ir, vou lá morrer Ah, mas pera né Matei, pode ir, pode ir É clan contra clan É? Aí sim, vou gravar hein Isso aqui vai ter que gravar Tá gravando Matei, fala! É mesmo, contra clan Clã GN contra clã Retaxor É nóis Tá empatado velho Segura aí Boa! Pega a espada Pega a espada Maldita aí Não avança que nem louco não Ele não vai morrer Porra mano Não tô adoçando que nem louco Vai tomar no cu velho Mata um, morre outro Mata um, morre outro Vai ser que f*** Mata aí, mata aí Abata aí Flav Morreu Aí Pega Tem outro aqui atrás, 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 a glória é nossa. Confirma aí, confirma aí, correu, 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 deu a rota, tem dois lá dentro, já era, um já era, tem três lá dentro, tem três, mais um já era, mais um já era, já era, já era, já era, me pegou, tava com pouca vida, tô sem vida, tô sem vida, tá comem aqui, viado, ah, foguinho, tava eu sozinho ali, se demorou, aqui dentro, aqui, junho. Mas eu não dá pra ir de cara a cara, velho. Você tá com a espada, velho? Então, ó, tem que esperar, não dá. Você tem que aprender a tirar, junho, você tem que aprender matar, não tira, junho. Tira, mas eu mato, não tira. Carai, mano, vamos morrer, vamos morrer. Quem que tá ruxando lá na frente? Onde é esse cara? Tô com o Junior aqui. Aí. Aí, juntou. Fica dois, dois. Puxa a meia, puxa a meia. Matei um. Tô com um chute já, hein? Tô com um chute cheio. Super. Dá volta, hein, Junior. Dá volta, dá volta. Acho que tá vindo na esquerda lá. Puxou? Tô com a bomba, tá com a bomba, essa porra aí, velho. Uh, viado. Tava atrás do escuro. Carai, borracha. Confirma, confirma. Aí. Peraí que eu vou pegar uma munição pesada, ó. Aqui vai sair um. Aqui vai sair um. Puta, ruxaram, velho. Cês tão fome. Vai, caceta. Vai, morre. Matei dois, mas morri. Confirma, confirma, confirma tudo. Três minutos. Caralho, tá dando saco. Pode, cruzão. Quem tá aqui comigo? Puxa aqui. Vocês estão avançando. Continuem assim. Passou um, passou um, passou um. Vai morrer, vai morrer. Nossa, ativou aí. Ativou, ele tava quase morrendo. Ele vai vim. Ele tá vindo, ó. Nossa, o maluco. Caralho, não tem um. Ô, genio. Três mil e setecentos ele já matou com esse poder aí. Opa, martelo. É nosso? Ah, não. É nosso. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Tem um aqui atrás já. Fica aqui. Acho que eu não tive o arco dele não. Volta, tu. Volta. Tá vindo um aí. Tá vindo um aí. Tá vindo um aí. Eu tô fugindo dele, caralho. Mas é pra cê voltar. Lá dentro do... Lá vem arcano, arcano. Eita porra. Tá saindo da jaula um monstro. Ai, matei. Dá não. É muito forte. Raio do caralho. O gênior tá sozinho ali, velho. Uh! Faltou um sil. Vou ruxar, vou ruxar. O bosta. O cara já tá dizendo que você tem que ter um, velho. Vai esconder. que não rapaz, tem que jogar muito ainda filho, se não sai desse vídeo 271, tari tic, tari tic vai, acabou, munição velho, ele puxou outro cara ali mano, viado ai não dá né, vou dar uma volta aqui ah, o viado por quê? que o viado ganha de mim, atrás do escudo será que eu flechei e tenho que entrar, nossa senhora, ganhou ainda matei, matei, eu ganhei o exótico mano eu ganhei um roxo caralho, tive um monstrinho, ai sim, valeu 26, que que é isso esse time ta bom rapê, você é louco ta muito apelão oh Flavio, deixa roxo ai Flavio eu acho que eu não tenho nesse revolver eu acho que eu não tenho nesse revolver